meu muito bom dia a todos veja aí pessoal que riqueza aí que eu achei jogado no lixo é uma máquina de lavar eu achei jogado na rua vou estar reaproveitando para mim fazer dois vasos e essa parte do cesto eu vou estar plantando um pé de limão tai chi e vamos lá então e veja que essa parte do meio eu já fechei com um pedaço de cano eu peguei um pedaço de cano de descei e esquentei no fogo e dobrei e deu bem certinho para fechar aí no meio e aí eu já coloquei uma camada de isopor para fazer aí o sistema de drenagem do vaso vou colocar uma camada de folha seca essa folha aí ajuda para manter a umidade e não deixar o substrato descer para baixo acompanhe o vídeo até o final aí pessoal que vocês vão ver que vaso bem legal que vai ficar e esse vaso aí é mais ou menos uns 60 litros mais ou menos o tamanho dele e já coloquei no local definitivo e veja que esses buraquinhos que tem em redor aí eu tampei com aquela massinha dura epóxi eu já coloquei a massa e já secou agora tá pronto para ser usado já então está aí a muda de limão tai chi pessoal quando vocês vão comprar uma muda tem que observar o seguinte se ela já está produzindo tem que ter pelo menos uma flor para dar sinal que ela já vai começar a produzir né e observar também o enxerto se tá bem feito analisar com calma para comprar uma ótima muda né e ver a etiqueta também veja aí limão tai chi o porta enxerto é limão cravo checar tudo certinho né para não dar nada de errado né e aí eu já coloquei aí no vaso e o substrato que eu coloquei então é duas partes de terra uma parte de esterco de gado e uma parte de substrato comprado eu misturei tudo para fazer aí esse substrato veja que ficou um ótimo vaso pessoal e grande e agora vou sentar bem a terra socar bem né veja que ficou devidamente plantado aí nossa muda de limão tai chi e agora eu vou vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer a cobertura né vou colocar folha seca e um pedaço de sombrita também por cima eu dou uma pausa e já volto eu vou dar uma regada antes colocar bastante água né e vai ficar melhor daí veja aí pessoal já voltei e já deixei pronto eu coloquei uma camada de folha seca veja aí em cima da folha seca eu coloquei um pedaço de sombrita aí ajuda para quando vem a chuva forte não deixar essa folha voar e cair no chão né e isso aí protege bastante do sol para manter a umidade e quando dá chuva forte não vai esparamar né nem o vento não vai levar essas folhas secas que tem aí veja como que ficou bom o nosso vaso bom então estamos aí estamos reciclando e aí um produto que estava jogado jogado no lixo e veja que ficou muito bom mesmo é isso aí pessoal então vou ficando por aqui um abraço a todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau